Nessa área aqui, exatamente nessa área aqui, gente, aqui ó, é aqui, quem é assinante do canal que vai encontrar todas as aulas, inclusive ó, a do dia 16 já tá aqui, eu coloco aqui, certo? Não as aulas daqui, as aulas daqui, inclusive a que tá acontecendo agora, são todas, 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 tem comercial aqui, pra quem não assina o canal, agora pra quem é o YouTube Premium, que eu diga essa de passagem, é ótimo, você não vê começar em lugar nenhum, agora eu não quero, Mário, eu só acesso as suas aulas, ó, que eu já ouvi isso, tá? Mário não usa o YouTube pra nada, só pra fazer a sua ginástica, então o seu perfil é ser sócia do canal, tá? E aí você vai assistir aí, nessa área aqui onde tá rodando o mouse, ó, é aqui que você vai assistir as suas aulas diariamente, tá bom?